Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo para mostrar a vocês a minha cafeteira expresso, que é a Love 3, né? Promete ser uma cafeteira muito legal. Eu vou abrir ela aqui para mostrar a vocês como que ela é e vou estar preparando um expressozinho aqui para ver como que fica esse cafezinho. Eu comprei pela internet desses cafezinhos aqui do expresso, que vem 80 cápsulas, achei super barato, porque essa aqui eu comprei R$16,00, vem R$10,00, mas eu achei muito caro. Mas como eu tenho que testar, eu comprei para a gente, para eu poder estar fazendo esse vídeo aí com vocês aí, tá bom gente? Então vamos lá, vamos abrir, vamos ver o que vem dentro da caixa e vou estar mostrando a vocês aí. Aproveitar que a minha irmã está aqui e vou fazer um expressozinho para ela. É difícil de abrir, eu não queria escangalhar a caixa, porque se vier problema, eu devolvo na mesma caixa. Esse aqui é o filtro que vem para poder fazer a limpeza nela. Antes de usar, eu vou fazer a limpeza nela, tá? Que é o Retrolavagem Love. Toda vez que eu for usar ela, eu tenho que fazer essa lavagem nela, tá bom gente? Com esse filtro aqui. E já, já abro para mostrar a vocês. Ela é linda. O manual de instrução dela, se as pessoas tiverem dúvida, né? Se vocês tiverem dúvida, vocês... Tá aqui, ó. Olha que chique. Olha que bonito, gente. Mas antes de comprar ela, eu pesquisei muito na internet. Então, eu já sei mais ou menos como utilizar. Mas é muito importante a gente estar olhando o manual de instrução. Esse aqui é o certificado de garantia, que é válido por um ano. Se ela der problema, tem assistência técnica dela, que ela é garantida por um ano. Vamos botar a Brenna aqui, olha que... É pesadinha? Ela é pesadinha, hein? Falaram que ela é levinha. Não é não. É pesada. Eu achei. Não. Ela é linda, gente. Ela é linda. Eu não tenho paciência, gente. Eu só gosto de criança quando ganha um presente. Que sai abrindo assim, que sai rasgando tudo. Não tenho paciência pra isso, não. Esse aqui são os lacres, ó. O lacre dela. Veio muito bem embalado. Isso aqui é a lixeirinha que vem. É uma lixeirinha que vem quando você usa o... Esses cartuchinhos aqui, né? Joga aqui dentro pra jogar na lixeira. Mas eu podendo já levar direto pra lixeira. E vou voltar aí com outro vídeo ensinando a você como reutilizar essas cápsulas. Como reutilizar. Esse aqui é o pezinho que você pode estar ajustando, botando no tamanho. O tamanho é esse aqui mesmo. Ele não vai... Tanto fica aqui, quanto pode ficar nessa parte de cima aqui. Tem duas entradas, né? Olha que lindo, gente. Olha que lindo, gente. Ela por trás. Tá mostrando direitinho, Tamiris? Olha ela por trás. Isso aqui... É o suporte de água. Eu vou lavar direitinho. Vou colocar a água dentro dela. Tá certo? Vou voltar pra cá. Encaixar. É muito fácil de utilizar ela. Isso aqui a gente vai levantar, né? Pra poder estar tirando isso aqui. Aqui a gente vai colocar a cápsula. Voltar pra cá. Aqui tem os botões, mas eu vou lavar ela primeiro. Pra poder estar ligando aqui. Pra estar mostrando a vocês. Já botando a água. Vou botar a minha xicrinha aqui. Tudo direitinho. Olha que chique, gente. Chique demais. Então, gente... Eu vou botar a água. Vou limpar ela direitinho. Primeiro eu tenho que fazer a limpeza dela. Ó, vou abrir aqui. Porque toda vez que eu... Ai, minha unha caiu. Meu Deus do céu. Eu digo... Caiu dentro da xícara. Caiu dentro da xícara. Caiu dentro da xícara. Ó. Esse aqui é o... É o... Projetinho pra você limpar ela por dentro. Vou botar ela aqui dentro. Vou botar aqui pra lavar ela. Vamos lá. Vou lavar esse negocinho aqui. Já, já a gente volta. Então, gente. Agora eu vou colocar... Já coloquei o refil dele aqui, ó. Pra poder... Tá lavando ela. Ah, é. Vou fechar. Ela deu sinal de... De coisa. Então... Vai lavar ela. Lavar mais uma vezinha. A água sai podre. É, ó. Tá vendo? Lavar mais uma vezinha. Ela tá piscando. Deixa ela... Vou nativar no ponto. Vamos tomar um expresso. Olha aqui o tamanho da cápsula. Ai, que legal, cara. Olha o tamanho da... Mostra aí. Tamanho da cápsula. Então, esse aqui... Tá mostrando... Pra apertar o amarelo, ó. Todas as cápsulas que vêm... Vem uma corzinha aqui. Tem a cor azul. Tem a cor verde. Tem a cor vermelhinha. Amarelo. Aqui parece vermelha, né? Aqui em cima. Mas é o amarelo que eu tenho que apertar. Ó. Mais uma vez. Vou lavar aqui. Ó. A água já vai sair mais clarinha. Tá vendo? Viu? Esse aqui é o vermelhinho, né? Esse aqui. O verde é azul. O primeiro café eu vou fazer pra minha irmã. Expresso pra ela. Você não vai tomar... Tá. Já tá lavadinho. Tá vendo? Vou lavar mais uma vezinha. Beleza. Então, gente. Eu passei umas três vezes pra poder, ó. Mostrar que a água saiu bem limpinha. Então, ela tá bem limpinha por dentro. Agora eu vou colocar a cápsula pra poder tá servindo a minha irmã. O expressozinho aí. Uh! Tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Levanta a portinha. Tira. Ó. Isso aqui é um negocinho pra poder limpar ela por dentro. Antes de eu colocar na embalagem, eu vou passar uma aguinha nisso aqui também. Agora eu vou vir aqui, ó. Com a cápsula. Vou colocar... Esse aqui é um café. Expresso pleno. Fazer um cafezinho pra ela que ela não gosta com açúcar, nem adoçante, nem nada. Puro. Puro. Ela gosta de puro. Não tira esse papel, não? Não. Vamos lá. Aqui tá mostrando o amarelinho. Então, eu vou apertar aqui, ó. O amarelinho. Uh! Que espetáculo! Chega d'água na boca. Não dá? O próximo vídeo, eu vou estar voltando aí pra mostrar a vocês que tem gente que joga essa capsulazinha fora. Eu vou estar mostrando a vocês como reutilizar ela. Muito legal, gente. Pra vocês estarem economizando aí. Tá bom? É muito fácil, baratinho. E você vai estar continuando... Vou dar mais uma apertadinha pra poder aproveitar bastante o cafezinho, que senão fica muito forte. Tem do café com leite, tem o caputino, tem o... O... Chocolatado. Acabou. Agora eu vou fazer um... Pra mim também. Foi. Primeiro é provar o caputino. Caputino não, eu te peço. Gente, dos deuses. É de beber rezando. Show de bola. E olha que eu bebo puro, sem açúcar, sem adoçante, sem nada. Maravilhoso. Show. Agora eu vou tirar a capsula e eu vou estar preparando um pra mim também. O que você achou? Show. Todo mundo com cafezinho, eu vou fazer um pra mim também. Porque eu sou filha de Deus. Vou botar o meu aqui. Só que como eu tô viciada no adoçante, eu prefiro o adoçante do que açúcar. Agora é minha vez de tomar um cafezinho. Vai um cafezinho? Valeu, gente. Se inscreve no canal, dê um joinha. Daqui a pouquinho eu venho com outro vídeo pra mostrar a vocês como reutilizar essa capsulazinha da Máquina 3. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.